Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog diário de um químico digital. Agora com a aula 6.2 da unidade de mol e massas molares. E vou falar agora sobre a massa molar média. Na aula anterior, nós descobrimos que as massas representadas na tabela periódica, por exemplo, o átomo de carbono, ela é uma massa atômica média. Ou seja, um átomo de carbono tem uma massa atômica média de 12,011 unidades de massa atômica. Agora vamos fazer a seguinte pergunta. Ok, sabemos quanto pesa um átomo de carbono, sabemos quantos átomos existem em 12 gramas de carbono 12, mas nós queremos saber para outros átomos, não apenas para o carbono 12. Então nós vamos perguntar qual é a massa molar média dos demais átomos. Bom, o carbono, sem levar em consideração o isótopo, a massa atômica média dele é 12,01 unidades de massa atômica. Sabendo-se o valor da unidade de massa atômica, que é 1,66005389 vezes 10⁻²-24 gramas, e multiplicando pela massa atômica média do carbono, que é 12,01, obteremos que a massa de um único átomo de carbono genérico, não carbono 12, é 1,99447 vezes 10⁻²-23 gramas. Bom, então agora sabemos qual é a massa média atômica em gramas de um único átomo de carbono. E aí eu faço a seguinte pergunta. Se um átomo de carbono pesa 1,99447 vezes 10⁻²-23 gramas, quantos átomos de carbono teremos em 12,011 gramas de carbono? Ora, a resposta é óbvia. 6,0221 vezes 10⁻²-23 átomos de carbono genéricos, não mais carbono 12. Ou seja, em 1 mol de carbono, sem levar em conta os isótopos, temos 12,01 grama. Então a massa molar, diremos que a massa molar do carbono, a massa molar média do carbono é 12,011 grama por mol. E é isso que nós encontramos em uma tabela periódica. Nós temos o nome do elemento, o símbolo, geralmente temos o número atômico representado no lado inferior esquerdo, e embaixo um número. Esse número pode ser vido de duas formas. Ele pode ser a massa atômica, em unidade de massa atômica, então no carbono seria 12,011U, ou pode ser a massa molar média, que eu represento por uma letra M com uma barrinha de médio em cima. E aí nós dizemos que ele pesa 12,011 gramas por mol. Bom, a massa molar pode ser estendida para moléculas. Então a massa molecular, que também vou representar com o mesmo M com a barrinha em cima, indicando o médio, ela, para uma molécula X átomos, aliás, um átomo do tipo X, tendo A átomos X e B átomos Y, a massa dessa molécula vai ser A vezes a massa molar média de X, mais B vezes a massa molar média de Y. Ou seja, o número de átomos do tipo X multiplicado pela sua massa molar média, e o número de átomos Y na molécula multiplicando a sua massa molar média. Vamos ver por meio de exemplos que é mais fácil de entender. A molécula de metano, CH4. Nós temos que a massa molar média de CH4 é a massa molar média de 1 mol de carbono, mais 4 vezes a massa molar média do hidrogênio. Consultando a tabela periódica, encontro os valores 12,01 para o carbono e 1,01 para o hidrogênio. Então, multiplico a do hidrogênio por 4 e somo com a massa do carbono e temos 14,04 grama por mol. 1 mol de metano pesa 14,04 gramas. Vamos pegar aqui o nitrato de cobre 2. Essa molécula tem uma fórmula química um pouquinho mais complicada. Nós temos 1 cobre, 2 nitrogênios e 2 vezes 3 oxigênios. Então, a massa molar média da molécula é 1 vez a massa do cobre, mais 2 vezes a massa do nitrogênio, mais 6 vezes a massa do oxigênio. Consultando valores na tabela periódica, obtemos 187,56 gramas por mol. E agora um exemplo um pouquinho mais complicado, o nitrato de cobre 2 trihidratado. Esse vezes aqui não é 1 vezes, é para indicar que nós temos, após a equação que representa o sal, nitrato de cobre 2, temos 3 moléculas de água cristalizadas junto com a molécula do nitrato de cobre. Então, nós já calculamos a massa do nitrato de cobre no exemplo anterior. Sabemos que é 187,56 grama por mol. Precisamos agora calcular o quê? A massa da água, 3 vezes a massa da água, porque são 3 moléculas de hidratação. Então, a massa da água é 2 vezes a massa molar média do hidrogênio, mais 1 vez a massa molar média do oxigênio. Temos, então, 18,01 grama por mol. Somando 187,56 com 18,01, obtemos 205,57 grama por mol de nitrato de cobre trihidratado. Isso encerra a nossa aula. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.